Reunião de Antropologia da Ciência e Tecnologia Para quem está chegando agora, quem chegou hoje, sejam bem-vindos e bem-vindos. Para quem está aqui, espero que estejam aproveitando, os STs já começaram hoje também. Bom, eu tenho o prazer de estar aqui abrindo uma mesa tão relevante para a gente, que é essa mesa de homenagem ao Bruno Latour, Modos de Herdar. E a gente conta aqui com a presença ilustre de quatro professores, professor e professora, que vão aqui dividir com a gente um pouquinho das infecções proporcionadas pelo Bruno Latour. Que, de certa forma, está aqui com a gente. A gente até brincou. Uma mesa branca, se a gente pensar. Como a Vinciane Depré, de que os mortos estão com a gente, eles sempre estão com a gente. Então, isso se transformou em um não humano, um novo tipo de diálogo. Mas, enfim, a mesa, então, ela conta com a presença da professora Aline Costa, que é professora do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, da PUC, do Rio de Janeiro, e do Departamento de Filosofia. O professor Estélio Marras, que é professor do IEB, do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Com a presença do professor Eduardo Vargas, que é professor do Departamento de Antropologia da UFMG, do Programa de Pós-Graduação em Arqueologia e Antropologia da UFMG. E também com o Guilherme Sá, que é professor do Departamento de Antropologia e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UNB. Bom, eu acho que dispenso um pouco grandes apresentações, mas são três figuras aqui, tanto o Eduardo quanto o Estélio, quanto... São figuras importantes para a gente aqui, precursores da nossa rede, e também a Aline, que tem dialogado com o trabalho do Bruno Latour, especialmente nessa discussão sobre o antropoceno, e que também traduziu textos do Latour. Então, acho que vai ser uma experiência rica, sim, contar com todos aqui presentes. A gente resolveu fazer uma ordem um pouco diferente da que está na programação. A gente vai começar por uma questão um pouco geracional aí, como a gente... Então, eu gostaria, então, de... de passar a palavra para o professor Eduardo Vargas. Obrigado, Vargas. Boa tarde para todo mundo. Essa questão da ordem ou da reordenação foi decidida por nós há pouco tempo, e ela é meio fake, tá, gente? Tem, assim... Bom, né, mas... Ponto. Bom, é uma satisfação enorme estar aqui, em vários sentidos. Estar aqui em mais uma REACT, são 16 anos. Estar aqui em Goiânia, e que nos recebe, eu acho que, tão calorosamente, é que eu, felizmente, estou falando mais metaforicamente do que efetivamente, porque está quente, mas não está assim tanto quanto esteve. Mais disso, assim, desse cuidado com pessoas, e eu queria agradecer demais, de novo, essa oportunidade de estar aqui partilhando com vocês. Estar aqui também nessa mesa. Preferia, num certo sentido, meio óbvio, não estar fazendo essa homenagem, não nesse sentido mesa branca, sei lá, entendeu? Mas acontece, e aí, por outro lado, me sinto muito gratificado de estar partilhando com velhos amigos aqui, Guilherme e Steli, e muitíssimo agradecido de estar ali, aqui, acho que por mil coisas, dá um pouco mais de diversidade, não, digamos assim, na branquitude da mesa, não é, gente? Não é, gente, mas de gênero, pelo menos. E somos pessoas que fomos muito afetadas aí, em diferentes momentos da nossa trajetória, pelo trabalho do Latour. Não fazemos exatamente as mesmas coisas, os afetos não são os mesmos, a gente também muda ao longo do tempo, mas eu acho que é um pouco isso que a gente vai tentar aqui compartilhar com vocês. Então, eu queria, de novo, saudar a organização do evento, acho que é um desafio continuar fazendo a REACT nessas condições, Suzana, Indira e tantos outros que contribuíram para que isso acontecesse, meus parabéns e muito obrigado. Essa é uma mesa de homenagem, então, assim, tem um certo protocolo, se espera, a meu ver, em momentos de homenagem, a gente não está aqui fazendo um balanço crítico da obra dele, a gente está fazendo uma homenagem, eu vou tentar seguir nessa direção, e outra coisa também, eu vou tentar ser bastante breve. Minha fala tem, basicamente, três momentos, eu vou começar agora lendo um pequeno, grande parágrafo, aqueles parágrafos definidos pelo tamanho do Instagram, do que cabe lá, que foi uma nota, um obituário, que o Guilherme e eu escrevemos por ocasião do falecimento do Latour no final do ano passado, que foi publicado com essa foto, aliás, na Ampocs, que eu acho que sintetiza um bocado, pelo tamanho do parágrafo, coisa muito curta, o que a gente pensa a respeito dele. Devo, no segundo momento, desdobrar um pouco o que está dito no obituário, e devo concluir, espero, com a questão própria da mesa de modos de errar, de herdar, modos de errar, é, porque acho que, em parte disso, e aí eu vou tentar consertar aqui, é de errância que a gente está falando, então, são modos de erdar, são modos de errar, e acho que toda a questão nossa, um pouco, a meu ver, é acompanhar esses movimentos, que o Latour não é o único, mas que ele fez, ele fez tão bem, e que muitas vezes nos deixam assim, olhando numa direção, enquanto ele está apontando para outras. Então, é nessa errância que eu começo aqui tentando acertar. Bom, esse obituário dizia, mais ou menos, o seguinte, ele foi publicado logo depois do falecimento dele, e era nesse sentido. É com tristeza que participamos da morte de Bruno Latour, ocorrida no último domingo, 9 de outubro do ano passado. Polímata e pensador público infatigável, em seus 75 anos de vida, Bruno Latour renovou as ciências humanas, seguindo as agências dos objetos sociotécnicos. Lutou e pacificou guerras da ciência. Descreveu e experimentou modos de existência. Provocador, perseverava em dizer que a modernidade não nos legou um projeto seguro de convivência, porque apartou a sociedade da natureza e porque a história que se contou foi a do excepcionalismo humano, em detrimento dos terranos. daí a insatisfação com o aparato crítico moderno e a insistência nas conexões e nos vínculos que ofertavam a tantos e tantos. Seguir os atores, sejam quem for, mapear as redes, não importa com os surpreendentes, atentar para os efeitos, quaisquer que sejam seus feitos, aprender com as controvérsias que continuamente compostam mundos. Tornou-se em vida um dos autores mais publicados, traduzidos e citados por todo o mundo. Tinha uma relação especial com o Brasil. Seu legado entre nós não será estimado por cientometria, mais vale buscar etnograficamente os afetos e efeitos que legou nas gambiarras de nossos pensamentos. Somos especialmente tocados por termos partilhado de sua existência em diferentes ocasiões. Se a morte de alguém é um modo abrupto de cortar uma rede, graças às mil formas e ao contagiante vigor de suas presenças, herdamos de Latour esse gesto, esse sopro que nos revitaliza. Latour morreu. Viva Latour que, como Gabriel Tarde, o conterrâneo que figurou ser seu ancestral intelectual tardiamente descoberto, amou a vida social e jamais se desesperou quanto ao seu futuro, por mais que os tempos sejam difíceis e que os mundos estejam em risco. Bom, a trajetória do Latour é extremamente marcante. Ele começa com a etnografia de laboratório, vida de laboratório, começa em certos termos, que a gente sempre pode recuar mais a esse respeito, mas o primeiro grande livro de impacto dele foi esse, quando inaugura essa aplicação, entre aspas, de métodos propriamente antropológicos para um contexto muito diferente que era o dos laboratórios de ciência. E, a partir daí, uma série de trabalhos iniciais nesse campo mais amplo dos estudos sociais da ciência e da tecnologia. Mas, e eu vou falar boa parte aqui, gente, pensando no contexto brasileiro. Esses primeiros trabalhos, eles não causaram aqui no Brasil maiores impactos, eu diria, além do campo inicial dos estudos sociais da ciência e da tecnologia. Pelo menos, na antropologia que se costuma fazer aqui, esses trabalhos, inicialmente, não diziam muita coisa. Eles ficavam meio acantonados a um campo que, na época, suscitava muito pouca atenção do pessoal da antropologia, que era o campo da ciência e da tecnologia, porque, afinal, entre aspas, e haja partilha moderna aí, a gente cuidava de outra coisa, a gente cuidava da cultura e não da ciência ou da tecnologia. A situação vai mudar e vai mudar bastante significativamente, acho que também por uma mudança do próprio Latour com o Jamais Fomos Modernos. E aí, de fato, aconteceu. Eu acho que tem uma diferença importante desse trabalho com relação a trabalhos anteriores dele, porque é onde eu vejo que as questões antropológicas aparecem de uma maneira insofismável, e ele traz essa grande novidade, a meu ver, que era uma antropologia dos modernos. Não eram mais os modernos fazendo antropologia dos outros, mas o contrário, um trabalho que não é só dele, mas que ele vai se destacar da antropologização dos próprios modernos. Não somos só apenas os sujeitos da pesquisa, mas aqueles também a respeito dos quais há que se pensar. Não cabe mais antropologizar os outros sem pensar na gente mesmo. E aí, vocês conhecem, estou imaginando, não estou aqui à toa, a maioria de vocês conhecem um tanto do Latour, ele vai desenvolver o tal do segundo princípio de simetria, que é fundamental, ele fala do primeiro princípio de simetria, que vem dos estudos sociais da ciência e da tecnologia, e vai desenvolver esse segundo que diz respeito à ideia contra a excepcionalidade do moderno. Os modernos, enquanto seres absolutamente excepcionais ou absolutamente é fundamental, nunca existiram. Os modernos são feitos, como todos os outros terranos que vão aparecer depois, como compostos. de mil coisas. E ele aparece também com uma novidade em termos de enunciação, ele apresenta o livro em termos da Constituição Moderna, um trabalho de ficção científica, no sentido mais forte do termo, sobre a Constituição Moderna, e vai concluir falando do tal do Parlamento das Coisas, que é mais ou menos onde eu situo o início de uma preocupação mais explicitamente, digamos assim, ecológica do Latour. Isso fecha o Jamais Fomos Modernos, nós estamos falando aí já da década de 90, e logo depois vai aparecer uma série de livros, era impressionante a capacidade produtiva dele, uma deles, muito pessimamente mal traduzida para o Brasil, o Políticas da Natureza. e com isso também vai ressurgindo, vai aparecendo de maneira muito singular essa preocupação com o novo regime climático, e a questão do antropoceno, que absolutamente não aparecia enquanto tal nos primeiros trabalhos dele. E isso o mobilizou nos últimos anos de uma maneira muito, muito decisiva. uma preocupação muito forte, e lembrando, ele não é só branco, é europeu, e ele está falando desse lugar como europeu, e com todos os problemas que isso tem, e um problema que os europeus, enfim, estavam começando a viver, um problema que boa parte do resto do mundo viveu, por conta dos europeus, que era a questão da irrupção dos milhões de refugiados, a questão dos deslocamentos deslocamentos populacionais em massa. E ele fala muito dessa vertigem com a política contemporânea, essa questão da desregulamentação geral, e da ideia de, aí que eu estou chamando, um outro princípio da simetria, estou aqui forçando a barba, porque não é exatamente um outro princípio da simetria, no mesmo sentido que os anteriores, mas essa ideia de que estamos todos numa mesma situação, todos perdemos o solo. E essa questão do aterrar, do achar um lugar de novo na terra, numa terra que vai ser repensada enquanto tal, passa a ganhar uma eloquência fundamental para ele. E isso tem a ver, e essa vertigem contemporânea e essas crises que nos comprometem, nos comprometem, e ele é muito incisivo nisso, de uma maneira absolutamente excepcional, do tipo nunca antes na história, não deste país, mas do mundo, o risco eminente de um cataclismo em geral, um risco de extinção, não exatamente do planeta, mas de formas, de muito, das formas de existência nesse planeta, inclusive, a dos humanos. E, singularmente, ele não vai colocar ênfase ou acupo, a responsabilidade, exatamente no capitalismo, e isso, obviamente, dá algum aceleumo, porque, afinal de contas, o capitalismo é muito responsável por várias coisas que estão aí. O argumento fundamental era isso mesmo, é que, quando a gente aciona esse tipo de expediente, o capitalismo é responsável, nós mobilizamos rápido demais as nossas paixões, nós resolvemos rápido demais aquilo que nos coloca em compromisso. E vai chamar a atenção o quanto que essas divisões clássicas, ainda mais para o francês, entre esquerda e direita, têm perdido bastante do sentido contemporaneamente, pelo menos a maneira como ela tinha sido, aí, se desenvolvida. O ponto crítico dele, em particular, é essa ideia da frente de modernização que vai marcar um passado absolutamente ultrapassado frente a um tempo a vir, que é sempre do progresso, é sempre o do avanço. É esse tipo de engrenagem, esse tipo de dispositivo que vai ser o objeto da crítica mais contundente do Latour. Em favor, aí sim, de um conceito que ele vai desenvolver mais no final dos trabalhos dele, a respeito dos terrestres ou dos terranos que nos colocam em uma posição de coparticipação e de compartilhamento do, que seria a zona crítica, fundamental para a nossa existência. Essa atenção aos terranos, aos que vivem nas zonas críticas, zonas críticas que têm esse nome exatamente porque é ali que se ocorrem os processos de vida, a maneira de reagir a isso, ele vai insistir na complicação do jogo político, no sentido de um aumento das margens de manobra que teríamos, ou não, em que qual é a nossa capacidade de aumentar a margem de manobra para registrarmos e respeitarmos o maior número possível de pertencimentos ao mundo ou de condições de existência. Toda uma ideia de que, ao invés de uma forma decisiva e correta de existência, que seria aquela apregoada pela frente da modernidade, a capacidade ou não de acolhermos a diferença no seu pleno sentido do termo. A diferença enquanto modo de existência. Lembrando, vou falar um pouquinho rapidinho disso depois também, as conexões de tarde. Tarde tem algumas expressões muito singulares, talvez a mais significativa, pelo menos, para mim, é a que ele diz que existir é diferir. Eu acho que é nesse sentido de uma existência diferente, que se diferencia, diferenciada, e não só dos humanos, que ele está se voltando. e essa discussão nos coloca também diante de um outro desafio enorme, porque algumas das palavras de ordem que a gente construiu, acho que com muita razão, é a noção de emancipação, de romper com velhas correntes, velhas prisões, velhas... Deve ser, no entanto, olhado também com cuidado por ele, porque ele vai lembrar de um... se a gente se emancipa no limite, se a gente está, de fato, completamente emancipado, nós já não estamos mais aqui, morremos, porque perdemos aquilo do qual é necessário ter a maior cuidado, a maior atenção, perdemos o vínculo, perdemos a conexão, e cuidar da conexão, cuidar do vínculo, cuidar da relação, é fundamental, e falar disso é falar de diferente, cuidar do outro, e um outro que, por definição, não sou eu. Pois é em atenção à qualidade dos vínculos que devem seguir os esforços de descrição e de reconfiguração do humano, de modo a que se possa garantir alguma transmissão, herança, retomada ou geração a algum lugar na Terra que seja digno de vida. Bom, desculpem, eu me misturo aqui, eu já devia ter passado para uma outra imagem, vocês vão ver rapidinho aí, eu devia ter falado essa segunda parte mostrando isso para vocês, passou rápido, isso é Karlsruhe também, e assim, me chama a atenção um pouco, bom, todo mundo já viu a foto do Latour, então não ia trazer exatamente a cara dele de novo, mas essa é uma fotografia só, não é uma montagem, mas ela apareceu assim, a longa exposição acaba dando isso, isso é uma, a exposição Making Things Public, ele está ali fazendo uma visita guiada da exposição com tanto de gente ilustre, tem alguém que, digamos assim, está escondido atrás dele e vice-versa ali, porque acho que um escondeu dentro, atrás do outro, é a Isabelle Stanger, aquela senhora lá atrás e tal, e bom. Mas sobre modos de herdar, e pensando um pouco assim, o que a gente faz com isso, inspirando, eu não vou entrar em muitos detalhes disso aqui, mas por mil motivos, até um pouco a questão dos cabelos brancos, assim e tal, eu acho que assim, a gente deve muito a Latour, eu estou falando por mim, eu devo muito a Latour, o que não quer dizer que necessariamente ele me identifique como um latouriano, essas coisas acontecem, a gente pode muito bem se valer dos outros e não necessariamente o outro se identificar e vice-versa. O que não quer dizer também o contrário, eu estou só a dizer que essa relação é exatamente assim, tão automática. Mas nesse caso não era eu falar exatamente bem de mim, um pouco também, mas disso aqui, e aí um pouco o lugar dessa mesa, uma mesa em homenagem ao Latour, que eu sei, é a primeira mesa em homenagem a alguém que a React está fazendo, a React tem se transformado, a gente tem falado muito disso, ela tem ficado menos branca, eu fico muito feliz por isso, em todos os sentidos do ter. Mas, assim, por outro lado, essa, eu não acho absurda essa mesa, pelo contrário, eu fico muito satisfeito, porque eu acho que ele tem muito a ver com a React. E, num certo sentido, embora, não estivesse, que eu saiba, nos planos de Latour criar React, tinha outras coisas para fazer, eu acho que, assim, seria muito difícil a React acontecer se não tivesse acontecido Latour. hoje menos, nesse sentido dela continuar, porque, felizmente, eu acho que a React já ganhou vida, não vou dizer vida própria, porque sempre depende da gente de fazer essas coisas acontecerem. Mas ela tem uma dinâmica que já vai bem, bem além do trabalho do Latour, mas eu acho que é um pouco porque o trabalho dele também permitiu isso. e aí, assim, eu podia ver e reforçar essa ideia, acho que com dois argumentos mais um. Eu vou trabalhar com vocês com mais um. Os outros dois seriam o seguinte, se a gente for ver, ele está, sem dúvida, entre aqueles mais citados nas reuniões de React. Ponto. Se a gente for ver os títulos dos GTs, dos STs, das mesas da agora e do passado, um bocado está dialogando com ele. Felizmente, nem todos, não é, gente? Porque a diversidade é fundamental. Mas isso passa por aí. Mas, ao fazer isso, eu acabei me deparando com isso daqui, que alguns poucos, talvez, aí tenham visto, isso está lá no site, é o e-mail do Orlando Calheiros, distribuído para as pessoas que participaram da primeira reunião do React. E aí, assim, é um barato, que eu trouxe como e-mail, gente, porque eu não sei se vocês vão ler aqui, um e-mail, um e-mail que eu mandou para todos nós em 2007, e era isso. Na terça-feira, na sala 109 do IFIX, começa a React. Naquela época, a React cabia em uma sala. E foi organizada, aliás, saudades do Orlando Calheiros, eu acho que ele devia estar aqui, em vários sentidos, aqui, React, e companhia. Ele arrumou umas coisas muito bacanas para fazer também. Mas, assim, acho que é importante fazer esse registro. E aí, o fato do Latour também, porque, mal ou bem, a React começou com a fala de dois Eduardo. O Meixará começou abrindo, era o orientador do Orlando, à época, apresentando um trabalho chamado Antropologia e Ciência, que retoma uma fala que o Eduardo tinha feito em 2003, salvo engano, isso é 2007, em Manchester, Antropology and Science. Esse trabalho foi traduzido aqui para o Brasil, parte dele, a parte inicial, como o nativo relativo, a parte final, que é uma parte dedicada a Gabriel Tardi, nunca foi traduzida para cá, e a parte do meio, onde aparece muito, uma das referências fundamentais, era o Latour. Então, ele estava abrindo a React, a Rede de Antropologia da Ciência e Tecnologia, o Viveiros, trazendo essa discussão do Latour. E eu tive a oportunidade de falar logo na sequência com esse texto, Gabriel Tardi, e a Sociologia da Ciência, em que, acho que algumas pessoas talvez me conheçam, eu tenho trabalhado, esse negócio de mesa branca, tem trabalhado com Gabriel Tardi há já um bom tempo, aliás, com esse pequeno detalhe, eu li e comecei a me interessar pelo Tardi na minha graduação, então, eu li boa parte desses autores depois de ter lido o Tardi, a começar pelo Viveiros, o Latour também, Extraterno e vários outros, e uma das coisas que me chamava a atenção era exatamente a conexão que eu percebia entre os trabalhos do Tardi e vários desses desdobramentos, e é isso que eu explorei, e eu tinha acabado de voltar, e sim, de um pós-doc com o Latour, aquelas fotos foram tiradas, como eu falei, em 2005, em Caoscourt, e ele tinha se interessado pelo meu trabalho exatamente porque ele estava se interessando por Gabriel Tardi naquele momento, os franceses estavam começando nessa história, e aí, estrategicamente, era interessante para ele ter um não francês, afinal, eu sou um brasileiro, que conhecia um bocado do trabalho do Tardi. E isso aconteceu no ano em que o Latour estava escrevendo o Reassembling the Social, que é, num certo sentido, um livro também tributo ao Gabriel Tardi. Então, eu queria destacar isso nesse sentido, essa presença dele, muito marcante aqui, desde esse primeiro momento, criando um espaço que singulariza a Reacte. Acho que a gente já é uma história que a gente tem repetido um pouco por aqui. Esses encontros nossos têm algo de diferente de todos os outros. Eu acho que essa abertura é muito importante. já tem 20, não, eu estou acabando mesmo. Bom, então é isso. Era isso que eu queria falar. Obrigado, gente. Obrigado, Eduardo. Muito bom também fazer essa, não só homenagem, mas também retomando a própria Reacte, a própria memória do evento, muito bom. Bom, então eu passo agora a palavra para o professor Guilherme Sá. Bom, vamos lá. Boa tarde a todas, todos e todes. Eduardo, a gente não combinou nada dessa mesa, sim, mas o Eduardo já deixou vários deixazinhos, já tocou em vários assuntos que eu falaria, já foi ótimo. Eu vou retomar alguns deles aqui, mas, antes de qualquer coisa, também quero reforçar a minha satisfação e felicidade pelos motivos que o Eduardo já explicitou, de ver que, depois de tanto tempo, estamos na nona edição da Reacte, a Reacte vicejou, floresceu e se diversificou bastante. Como disse o Eduardo, éramos 30 naquela sala, do IFIX, e hoje é um número incontável. De fato, acho que nem na cabeça dos mais otimistas, naquele momento, a gente pensou que chegaríamos aqui. e, para mim, é realmente uma grande satisfação. Eu vou começar a minha fala aqui também, já que vem essa história meio de mesa branca aí e tal, eu vou sair meio que, vou psicografar algumas coisas aqui, coisa que o Latour já escreveu, mas vou pontuar, ao longo da minha fala, algumas passagens que, para mim, são passagens importantíssimas, afetivamente são extremamente importantes para os direcionamentos e para o interesse que eu tive para me tornar o antropólogo que eu sou, para me dedicar à antropologia da forma como eu me dedico, e nas escolhas teóricas, intelectuais e também afetivas, porque a gente está aqui nessa mesa realmente unido e por vínculos afetivos, e são os vínculos afetivos que me trazem a todas as Reacts que estamos aqui até hoje. Eu acho que isso é, talvez, a gente estava falando na reunião da rede, foi ontem, porque eu estou perdido no tempo completamente. Justamente qual é a marca das Reacts, a gente sempre fica pensando, eu acho que a marca da Reacts é uma das coisas que é uma das principais características dessas reuniões de antropologia da ciência e da tecnologia, é que as pessoas saiam daqui felizes, saiam daqui satisfeitas, saiam daqui instigadas. De fato, a gente tem conversa, sempre está se atualizando nas conversas, e felizmente esse momento de encontro onde as pessoas se sentem valorizadas pelas razões, inclusive, que a Suzane já apontou ontem, desse aspecto da horizontalidade, da sua possibilidade da pessoa realmente ter acesso e dialogar a partir daquilo que ela tem a dizer, e não necessariamente pelo enquadramento hierárquico com o que ela chegou, com o que ela está nesse momento, ao longo da carreira, mas justamente pelo que a gente possa desenvolver aqui. Então, acho que essa marca da Reacts também é, e espero que ela se mantenha, tenho certeza que se manterá nessa reunião, que as pessoas, que vocês saiam todos bastante satisfeitos, felizes e com vontade de voltar e multiplicar cada vez mais, trazendo outras pessoas para a próxima reunião, que eu não vou dar spoiler, isso fica para sexta-feira o pessoal anuncia. Bom, é isso. Vou começar a minha fala aqui, justamente que é pontuada, é uma fala que se entrecruza a minha trajetória, tem esse aspecto pessoal, tem um recorte, uma espécie de recorte teórico na trajetória do Latour, que é o acompanhamento dos três princípios de simetria, e, de certa maneira, também como é que isso foi se materializando, esses três princípios de simetria foram se materializando nos andamentos das próprias Reacts, desde lá do começo até quando nós chegamos aqui. Espero que vocês entendam isso no final da fala. Mas eu queria começar com uma pergunta provocativa, já que ontem também tivemos perguntas à plateia, e é uma pergunta que foi feita para o Latour, que é a central, acho que é a grande pergunta famosa, em que se passa em um evento no Brasil, em Teresópolis, na Serra do Rio, e que viram para ele no intervalo desse evento e perguntam, ele fala assim, está aqui no Esperança de Pandora, quero lhe fazer uma pergunta, disse ele, o interlocutor do Latour, tirando do bolso um pedaço de papel amarfanhado, onde rabiscaram algumas palavras, respirou fundo. Você acredita na realidade? Aí o Latour, claro que sim, respondi rindo, que pergunta, a realidade será acaso alguma coisa em que temos de acreditar? E a partir daí, ele gera toda essa reflexão a partir justamente dessa mudança teórica, justamente, que até aquele momento o Latour era muito, estava ainda muito identificado nas guerras das fronteiras, nas trincheiras das guerras da ciência, com um aspecto quase, de um construtivismo quase que niilista. e aí justamente ele começa a trabalhar nessa ideia desse empirismo característico do Latour. E quando a gente estava começando, justamente lá nos anos 2000, nós éramos efeito também, sofrimos o efeito dessas fronteiras, ou, perdão, dessas trincheiras também das guerras da ciência, e durante muito tempo o Eduardo não quis aqui se identificar como Latouriano, mas éramos identificados com os Latourianos. Então, assim, era uma coisa meio os Latourianos estão chegando, alguma coisa, uma coisa assim, olha lá, estou chegando aí. Mas, enfim, era justamente isso. Eu comecei a me aproximar com o Latour, o Eduardo já falou disso. Nos anos 90, bom, o Eduardo colocou muito bem que as primeiras leituras do Latour vem justamente, um dos introdutores do Latour foi o professor Ivanda Costa Marques, professor do HCTE, e que também foi uma pessoa que trouxe essa discussão, não apenas do Latour, mas da teoria do Atorrede, para o âmbito dos estudos sociais da ciência e da tecnologia. Eu era um estudante de antropologia no mestrado lá no PPGAS do Museu Nacional, na época, e o primeiro contato que eu tive com o Latour foi justamente nesse livro aqui, O Vida de Laboratório, que é um livro da década de 70, mas que era lido naquele momento, como o Eduardo apontou, como uma espécie de um exemplo de diversidade etnográfica, das possibilidades da etnografia. Enfim, onde você pode fazer a etnografia, da diversidade do campo temático da etnografia. Então, eu li, mas eu fiquei logo realmente fascinado, porque me parecia naquele momento muito desafiador. Talvez o que eu vá ler aqui para vocês hoje não tenha esse efeito, porque, afinal de contas, já tem 25 anos e a gente tem outras discussões. Mas eu vou lá, vou começar aqui com o meu texto. Eu irei tratar aqui de uma trajetória narrativa marcada por escolhas e engajamentos específicos com o campo que me fizeram observar essa história com inúmeros fios da perspectiva de um pesquisador que se inseriu nos estudos das relações entre humanos e animais, que é o trabalho especificamente via os estudos sociais da ciência, via a antropologia da ciência, particularmente através da antropologia da ciência marcada pela influência de Latour e de tantos outros actantes que tracejaram a teoria do Ator Rede. Naquele momento, quando eu li pela primeira vez o Vida de Laboratório, algumas passagens, eu acho que são importantes de serem lidas aqui, talvez para os mais jovens, enfim, as pessoas mais velhas têm um pouquinho de paciência comigo. Mas que eu achava, eu ficava realmente fascinado com o desafio, com o arrojo, e que era justamente, muitas vezes, com o desafio, com o arrojo e com a capacidade de elaboração narrativa, muitas vezes sarcástica, irônica, enfim, irônica não, mas bem-humorada, melhor dizendo, do texto latouriano. Então, vou ler essa passagem clássica que vocês... Ao ler a literatura dos antropólogos e ao falar com eles, isso é na década de 70, o Latour escreveu isso, percebi seu cientificismo. Eles estudavam outras culturas e outras práticas com respeito meticuloso, mas com um fundo de ciência. Perguntei-me, então, o que dizer do discurso científico se ele fosse estudado com o cuidado que os etnógrafos têm quando estudam as culturas, as sociedades e os discursos pré, para ou extra-científicos. E ele continua. Para nossa grande surpresa, esta era, de fato, a primeira, a primeira etnografia de laboratório. Ele escreve aqui em parceria com o Steve Wugger, evidentemente. Centenas de etnólogos visitaram todos os grupos imagináveis, penetraram florestas profundas, repertoriaram os costumes mais exóticos, fotografaram e documentaram as relações familiares ou os cultos mais complexos. E, no entanto, nossa indústria, nossa técnica, nossa ciência, nossa administração, permanecem bem pouco estudadas. Expulsos do campo na África, na América Latina e ou na Ásia, os etnólogos só se sentem capazes de estudar em nossas sociedades o que é mais parecido com os campos que acabavam de deixar. As artes e tradições populares, a bruxaria, as representações simbólicas, os camponeses, os marginais de todos os tipos, os guetos. É com temor e escrúpulo que avançam em nossas cidades, chegando ao cerne delas, estudam a sociabilidade dos habitantes, mas não analisam as coisas feitas pelos urbanistas, pelos engenheiros do metrô ou pela Câmara Municipal. Quando penetram timidamente em uma fábrica, estudam os operários que ainda se parecem um pouco com os pobres exóticos e mudos que os etnólogos têm o hábito de sufocar com os seus comentários, mas não os engenheiros e os patrões. Tem um pouco mais de coragem quando se trata da medicina, reputada como uma ciência mole. Mesmo nesse caso, contudo, eles estudam de preferência a etnomedicina ou as medicinas paralelas. Os médicos, propriamente, as medicinas centrais, não são objeto de qualquer estudo meticuloso. Nem falemos da biologia, da física, das matemáticas. Ciência da periferia, a antropologia, não sabe voltar-se para o centro. É uma crítica vigorosa justamente ao processo de expulsão do campo que os etnógrafos clássicos tiveram com o processo de decolonização das colônias, mas que justamente é a cerne do que o Latour depois vai trabalhar com o estabelecimento do que ele pensa, como seria a alternativa do que não fazer uma antropologia assimétrica ou não fazer essa antropologia periférica, mas uma antropologia voltada para as questões centrais e a proposta justamente de uma antropologia efetivamente simétrica, como o Eduardo já falou, ele vai trabalhar e sedimentar isso bem no Jamais Fomos Modernos. Enfim, só para complementar, mais uma citação, ao voltarem para casa, os etnólogos não ficariam limitados à periferia, de forma que assimétricos, como sempre, são audaciosos com relação aos outros e tímidos quanto a si mesmos. Enfim, vocês podem imaginar que o efeito disso numa antropologia tradicional não era muito bem vista. E não foi à toa que passamos um bom tempo tendo GTs que foram recusados, em um determinado establishment da academia brasileira. Enfim, e, de certa maneira, isso começa a surgir com ganha-força justamente por essa via das REACs que o Vargas já mencionou. E eu vou falar também desse meu interesse, esse interesse que surgiu no início dos anos 2000, o momento em que as primeiras leituras desse ensaio do Bruno Latour, jamais fomos modernos, ocupavam as salas de aula das pós-graduações do país. O trabalho de Latour torna-se um ponto de passagem obrigatório para o contexto em que se insere essa abordagem a partir do momento em que sua voz, oriunda dos estudos sociais da ciência, se levanta para criticar a utopia moderna, na qual humanos e não humanos eram apartados no tratado cosmopolítico moderno, que prefixava também natureza e sociedade, como esferas de domínio descontínuo. Embora já tivesse explorado os meandros das agências animais em artigos com a Shirley Strum, como Redefinindo o Laço Social, e em sua lendária passagem pelo seminário da Wenner Green, que é esse seminário que eu me referi no começo, que reunira primatólogos e science studiers em Teresópolis, em ambos os casos, protagonizados por grupos, tanto em um dos dois casos temáticos desses artigos, são protagonizados por grupos de babuínos africanos e suas primatólogas. O Latour notabiliza-se por seguir etnograficamente em suas redes sociotécnicas, micróbios e paster, formigas, que dariam nome à própria ANT, ou ANT, Teoria Torrede. Entretanto, é em jamais formos modernos que Latour toma de empréstimo de seu amigo Michel Calon, dos pescadores e dos coquilhos e Sanjac, o princípio de simetria generalizada, ou o segundo princípio de simetria, no caminho para uma antropologia reconhecidamente simétrica. A proposição de não separar de antemão humanos e não humanos tornou-se uma ferramenta potente nas primeiras etnografias que contemplaram o desafio de implicar também os modos de existência dos animais. aqui é preciso fazer uma ressalva para distinguir a presença dos animais não humanos em etnografias, algumas delas clássicas, como elementos de uma paisagem ou coadjuvante de um universo marcadamente antropocêntrico, o da própria antropologia moderna. Algo muda a partir de então e passa-se ao entendimento dos animais como participantes coprodutores de mundos compartilhados e sujeitos ativos do processo de composição do social. Afinal, como dispôs o próprio Latour naqueles três princípios de simetria. Eu quis fazer essa passagem porque justamente o meu primeiro contato que eu tive com o Latour, contato de troca de e-mails, justamente eu estava fazendo meu doutorado, pesquisando primatólogos e primatas e eu encontrei, via Eduardo Viveiros, que era meu professor na época do museu, ele falou, olha, o Latour tem alguns textos sobre isso, entre eles, esse texto com a Shirley Strum, mas ele falou, tem um manuscrito aí que é um, escreve para ele que é um manuscrito importante e acabou que eu não sei se, ele mandou o manuscrito para mim, mandou pelo Correio na época ainda, mas eu não sei de forma muito generosa, isso acho que a gente tem que reconhecer a generosidade que sempre ele teve, pelo menos comigo e conosco, que era um artigo chamado Observing Scientists, Observing Baboons, Observing, três pontinhos. Esse, não sei se em algum momento ele já foi, esse artigo foi traduzido, não tenho referência. Mas, enfim, um artigo que foi extremamente importante para consolidar o meu interesse na tese de doutorado, que eu estava realizando naquele momento, mas também foi o primeiro momento que eu tive contato com ele. E aí, passando para essa discussão aqui dos três princípios, também uma citação importante desses três princípios de simetria para a consolidação desse projeto de uma antropologia simétrica, o Latour fala, suponhamos que, tendo voltado definitivamente dos trópicos, a antropologia decida ocupar uma posição triplamente simétrica. Explica com o seu, e aí primeiro princípio, explica com os mesmos termos as verdades e os erros, que é o primeiro princípio de simetria, estuda ao mesmo tempo a produção dos humanos e dos não humanos, é o princípio de simetria generalizada, ou seja, o segundo princípio de simetria, e finalmente ocupa uma posição intermediária entre os terrenos tradicionais e os novos, porque suspende toda e qualquer afirmação e respeito daquilo que distinguiria os ocidentais dos outros. É verdade que perde o exotismo, mas ganha novos terrenos que lhe permitirão estudar o dispositivo central de todos os coletivos, até mesmo os nossos. Ela perde a antropologia, ela perde sua ligação exclusiva com as culturas ou com as dimensões culturais, mas ganha as naturezas, o que tem um valor inestimável. A análise das redes estende a mão à antropologia e lhe oferece a posição central que havia preparado para ela. Esse é um trecho do Jamais Fomos Modernos, um texto que eu, quem foi meu aluno aqui, sabe que eu insisto isso como se fosse um mantra, porque tem a ver também com o andamento, e aí eu já vou me direcionando para o encaminhamento dessa segunda parte da minha apresentação, tem a ver justamente com aquilo que nós escolhemos manter no sentido de uma antropologia simétrica e o compromisso que nós temos com a coerência disso. Eu insisto, é importante aqueles que se pretendem, que pretendem se envolver nesse projeto de uma produção de uma antropologia simétrica, que considerem concomitantemente os três princípios. Não adianta escolher um, escolher o outro, deixar o terceiro por fora. Porque justamente é esse, e aí tem a ver com essa histórica do andamento cronológico dos interesses das REACT. vocês, o Marco também está aqui, Estélio, Vargas e outras pessoas que o acompanham desde o começo, sabiam que justamente no começo nós tínhamos um vínculo ainda muito grande com o primeiro princípio de simetria. As discussões eram muito voltadas em torno disso. Depois houve um crescimento exponencial dialogando com o princípio de simetria generalizada dos humanos e não humanos. Isso ganhou uma notoriedade que transcende, inclusive, a própria antropologia simétrica, hoje tem outros efeitos, os estudos de multiespécie, enfim, mas que estão ali e que são devedores desse segundo princípio de simetria. Perpassa justamente por essa história do Latour. Mas eu acho que é fundamental, e nós talvez paramos ou continuamos nesses dois primeiros princípios e poucas vezes nós assumimos a responsabilidade e o risco e a importância que era trazer o terceiro princípio de simetria, que era justamente não separar os modernos, os ocidentais, o discurso, a narrativa científica dos outros saberes, dos outros, desses outros não modernos, enfim. Isso foi uma grande dificuldade, estou finalizando, e foi uma grande dificuldade para que nós aprendêssemos também a fazer isso. E eu acho que hoje, felizmente, olhando a plateia, olhando a programação, felizmente, chegamos nesse ponto de lidar e contemplar também o terceiro princípio de simetria dentro dessa trajetória, dessa história de vida das reuniões de antropologia da ciência e demonstra, de fato, do meu ponto de vista, maturidade intelectual do próprio campo da antropologia da ciência no Brasil. Enfim, vou só terminar aqui, já me deram uma chamada, com algumas, meio que disso, pautaram em duas perguntas, umas vezes me perguntaram, e acho que também encaminha isso, quais seriam as diferenças das abordagens sociológicas, antropológicas, entre os estudos produzidos dos meados dos anos 70, daqui o Vida de Laboratório, entre eles, e a data que era, e com os estudos recentemente, também sendo feitos dentro da antropologia da ciência. Enfim, é uma pergunta difícil, de difícil resposta, que, para acessá-la, é preciso de um movimento duplo de deslocamento temporal e espacial. A época do impacto, da renovadora proposta do David Bloor para os estudos sociais da ciência, e pouco tempo depois das primeiras etnografias de laboratório, marcadas pelas obras de Bruno Latour e Steve Wugger, mas também de Karen Knorr-Cetina, Sharon Trowick, entre tantas outras, naquele momento, uma alternativa à chamada ciência feita, objeto da epistemologia científica estabelecida, começava a ser anunciada e se distinguia pelo interesse em descrever a ciência em ação, aquela em si, inacabada, em disputa, em risco, controversa, não estabilizada. São muitas as definições adequadas a esse movimento. Atualmente, muito celebrado, o princípio de simetria começava a instigar sociólogos e antropólogos a se deslocarem para fora do solo firme da epistemologia, arriscando-se na proposição de tomar pelos mesmos termos as explicações verdadeiras e as falsas, além de questionar a divisão dos estudos CTS, entre abordagens externalistas e internalistas. O contexto e conteúdo da vida de laboratório eram dimensões conectadas, ou seja, referendar um sem considerar o outro pouco diria sobre cientistas, sobre suas práticas e suas produções. Se temporalmente, o advento do chamado programa forte das etnografias de laboratório marcou um deslocamento no sentido dos estudos CTS em relação à epistemologia, a geografia política dos conceitos ainda parecia pouco abalada. Os estudos CTS, e por que não, e aí eu envolvo também a antropologia da ciência, ainda permaneciam enquadrados na e pela epistemologia científica ocidental. As verdades e falsas crenças refletiam um universo que não ousava se pensar verticalmente em suas assimetrias norte e sul. Contemporaneamente, a oposição entre o que é verdadeiro e a sua falsidade necessita ser igualmente situada em seus lugares de fala. É justo dizer que esse movimento de dupla torção é apontado e nomeado por Bruno Latour como o terceiro princípio de simetria que eu acabei de me referir a quem jamais fomos modernos, segundo o qual suspenderia toda e qualquer afirmação acerca do que distinguiria os ocidentais dos outros. Há quem diga que apontar para as diferenças entre uns e outros inviabilize todo e qualquer projeto de simetria. Fatalmente, isso aconteceria se, como no passado, tomássemos como dada a relação de oposição entre o que é supostamente central e o que é periférico, baseando-se nos termos da epistemologia ocidental. O movimento de descentralização epistemológica característica das primeiras décadas do século XXI aporta à antropologia da ciência um novo letramento. O entendimento de que ainda seja possível falar em simetria é uma consequência da nossa aproximação com outras formas de pensamento, outros modos de existência. Mesmo vivendo diante de diferenças e disparidades tão acentuadas, é fundamental acreditar que seja possível que nesses mundos se relacionem, que esses mundos se relacionem sob um novo acordo, uma nova ética, em que sentimentos e relevâncias possam ser, enfim, compreendidos e, portanto, simetrizados. Essa será a condição de possibilidade para a nossa permanência no planeta e nenhuma ciência comprometida com um futuro vivível, poderá ignorá-la. Ao longo de muitas décadas, estou finalizando aqui, nos acostumamos a designar à ecologia um certo caráter funcional em que a natureza, apartada da sociedade, cumpre seu papel pristino de reafirmar nosso mito de origem. Natureza, a unidade que, por suposto, nos acolheu aos humanos apartados uns dos outros e ainda mais dos outros animais, das plantas, dos espíritos e de todos os actantes que habitam a Terra, acontece, porém, que essas naturezas são dotadas de sócios, feixes de relações emaranhadas que se conectam em parcerias de humanos e não humanos. Nesta perspectiva, é bom dizer, não há nada mais que ou menos que humano, bem como não há nada mais que ou menos que jacaré ou capivara ou curicaca e por aí vai. Existem, sim, formas heterogêneas de ação, perdão, formas heterogêneas de associação e de captura de uns pelos outros. Essas associações deixam rastros ou se preferirem em sejam procedimentos, como afirmava Michel Serres em sua extensa obra. É justamente esse conhecimento procedural que nos acompanha desde os tempos em que seria muito difícil distinguir a história humana da história natural. A forma de proceder é algo compartilhado entre os seres e coisas que compõem de fato e de direito a ecologia terrana. Estar atento a isso, a esse conhecimento procedural, demanda experienciar a peculiaridade de outrem, de viver e se permitir ser afetado a ponto de depreender dali uma relação de conhecimento e de aprendizado. Sim, conhecemos ecologicamente as naturezas ao passo em que aprendemos com elas, mas isso não nos impede de vivermos vidas duplas. Em geral, somos melhores acadêmicos do que aprendizes atentos às dinâmicas da vida. Em algum momento, perdemos nossa capacidade de pensar e observar fora da escrita. Carentes de linguagem, nossa geração já não entende a fala dos animais, o tempo das chuvas, o cheiro das tempestagens, o suspiro da terra, etc. Há uma escala infinitesimal que une essas coisas, do pescador da costa sudoeste francesa ao quilombola em sua comunidade no Piauí, da burocracia universitária ao desaparecimento das pororocas nos rios amazônicos. O esforço para compreender essas dinâmicas deve ser um esforço de conexão entre o que fazemos na academia, sendo impregnado pelas dores e cores do mundo. Por muito tempo, a ilusão de que a ciência destituída de mundo nos garantiria alguma segurança e paz, vigorou. Na academia, em vez de diplomacia, optou-se por purificação e cá estamos nós, inseguros, sem paz e quase sem mundo. Como apontam Serres, Stengers, Latour, Haraway e tantas outras, é preciso firmar um novo contrato natural que envolva os terranos e o planeta num fluxo recíproco de vida. Por ora, o que temos por aqui é a pulsão de morte generalizada. Eu acredito que o efeito da contribuição de Latour para uma antropologia das ciências e das tecnologias feitas a partir do Brasil seja justamente ajudar a construir um arcabouço indisciplinar desse Brasil. Durante muitos séculos, corpos de brasileiras e brasileiros vêm pagando a conta da incômoda promessa da adequação do Brasil ao projeto de modernidade que nos colonizou e ainda hoje coloniza de diversas maneiras. não creio que o preço que é cobrado pelo pacote disciplinar, protocolo básico para nossa participação no pacto universal da chamada ciência moderna, se justifique nem pela promessa de uma fatia ínfima do mercado científico global e nem pela pretensa interlocução horizontal que bem sabemos e sentimos sempre despenca de cima para baixo na linha do Equador sobre as nossas cabeças. passamos muitos anos investindo em tecnologias para mitigação de crises, um estado latente do Brasil. Uma condição perene do nosso país que prefere importar soluções e se debruçar sobre suas próprias, a se debruçar sobre suas próprias contradições. Espero que a partir de agora possamos dar um passo à frente olhando para aqueles que estão ao nosso lado, vislumbrando o nosso futuro ancestral como propôs o Ailton Krenak e que nesse movimento produza tecnologias críticas que enfrentem as desigualdades sociais, mas também as desigualdades de imaginação política, as desigualdades de projetos sonhados. Não se faz ciência sem sonhos. Como seria possível fazer, perfazer ou refazer o país sem eles? Essa antropologia da ciência que herdamos e herdamos do Latour e como herança a gastamos segundo os nossos melhores juízos pode constituir um dispositivo potente de mudança e transformação do lugar em que nos encontramos. E assim, quem sabe um dia, para a surpresa do grande, outro grande pensador Claude Lévi-Strauss, nossos trópicos deixarão de ser tristes. É isso. Obrigado. Muito obrigado, Guilherme. Passo, então, a palavra para o professor Steli Marras. Obrigado, Max. Boa tarde. E também é uma alegria estar aqui compartilhando esta homenagem a a esse autor. Eu vou dizer o seguinte, eu realmente não conseguiria, como já foi indicado aqui, de desvenciar a React da influência do Bruno Latour sobre nós, isso desde a origem, desde a primeira versão do encontro lá em 2007, acho que não é exagero dizer que nem mesmo existiria React sem o Latour, naquele momento, sobretudo, ele encabeçando os Science Studies, esses novos estudos de ciência, tecnologia e sociedade, que, a seu modo, desnaturalizaram nossas noções mais caras e estáveis de sociedade e de natureza. e nos encantaram, a nós, da primeira geração interessada nesses estudos no Brasil e cuja inovação não se explica sem a consideração etnográfica no seu seio e, também, por isso, atraíram tantos profissionais da antropologia esses estudos. Daí, que essa mesa nossa, eu acho que tinha mesmo que acontecer e não só como homenagem a um grande autor que morreu há pouco tempo, eu me interesso pela homenagem que busca herdar de um pensamento, não um veio dogmático, doutrinário, ou mesmo um tesouro de verdades, mas sim o que dele, desse pensamento a herdar, se possa extrair para além do ali já pensado, extrair dali insumos ainda por pensar e o que nos põe a pensar. Então, eu vou terminar a minha comunicação hoje aqui sugerindo algo justamente nessa direção e já adianto, como é que Latour nos ajuda a deserdar, mas também a reerdar o dualismo natureza-sociedade? Essa distinção, esse par que marca o conhecimento antropológico desde os seus primórdios e que me parece crucial para se compreender os modernos, a sociedade. científica e nela saber agir. Eu até quis apresentar esse argumento aqui porque eu acho que aqui é um excelente fórum para colocá-lo à prova. Antes disso e para falar com o próprio, eu quero notar que o Latour faz pensamento que faz grupo, faz agrupamento. então, em boa parte, ele nos fez, ele nos reagregou como antropólogos em torno de uma antropologia simétrica, da teoria da tua rede, reagregando, eu diria, a própria etnografia, não mais antropocêntrica. e eu acho que também na filosofia, e mesmo em outras áreas, provocou efeitos muito importantes, Aline, não é por acaso que está aqui conosco. Ou seja, é pensamento que induziu, atraiu, convenceu debutantes e pesquisadores já andados da disciplina que, no caso da antropologia, passaram a investir com uma energia renovada, um gosto também renovado, em outro conhecimento sobre os modernos. Sobre coisas, técnicas, natureza, não humanos, e, sobretudo, relações que fazem emergir a cada vez ontologias de humano e não humano. Então, eu diria, outras ontologias, sim, mas não só, porque são outros modos de conceber ontologias que aí entram em curso. São agora ontologias de geometria variável nessa expressão do Latour desde o seu Jamais Fomos Modernos de 1991 e ontologias como modos de existência, para falar desse livro dele de 2012. Dois livros, aliás, que me parecem que figuram como os mais teoricamente propositivos do Latour. Talvez também o Políticas da Natureza, publicado entre um e o outro. E, bom, um dos resultados dessas investidas na renovação do conhecimento, resultado sobre nós, modernos, e, por consequência, sobre os outros, porque a imagem de nós serve de controle, de parâmetro comparativo na imagem dos outros e vice-versa, de modo que a alteração de um leva à alteração de outro, são imagens entre-dependentes, função mútua da alteridade, e por aí também nós aquilatamos a grandeza do Latour e companhia. Um dos resultados, eu dizia, é que o humano, essa que é, antes de mais nada, uma categoria nativa dos modernos, o humano, essa unidade de análise da antropologia, que já traz o antropos no nome da disciplina, o humano, aí, uma vez trespassado por esses estudos de inovação, já deixa de parar de pé, como antes parava nas humanidades e no nosso humanismo, a não ser, claro, para quem ativamente recuse postar-se diante de Gaia, para mencionar esse outro livro dele, um livro de conferência sobre o que ele chama de um novo regime climático, isso que, por sua vez, exige rever nossos regimes de conhecimento, já que, para outras ontologias, não da Terra, mas de Gaia, outras epistemologias, então, pedem passagem. Então, num só movimento, esse da simetrização, que marca a trajetória intelectual do nosso autor, e que diz respeito a uma mesma medida, a uma mesma atenção na abordagem da composição de natureza e de sociedade a cada vez, ele, Latour, ao mesmo tempo, dá adeus ao humanismo e adeus ao naturalismo, ou tal como nós os conhecemos, o que implica adeus tanto a uma certa noção de sociedade, quanto a uma certa noção de natureza, ambas legadas a nós pela tradição majoritária, dominante, oficial, da ciência maiúscula, aquela predominante na sua face pública e visível, isso que, no entanto, não se confunde, como eu vou, já estou argumentando aqui, não se confunde com simplesmente abrirmos mão do dualismo, natureza e sociedade. Por menos pop que seja esse meu argumento. Mas eu acho que é um argumento assentado na convicção de que uma antropologia dos modernos, vou dizer outra coisa pouco popular também, uma antropologia dos modernos não é exatamente uma antropologia contra os modernos, ou não simplesmente contra os modernos, razão, porque me parece abrir mão, sem mais, de nossas máquinas de produzir fatos sociais e fatos naturais pode parecer libertador, só que não, conforme eu entendo. Seria uma solução simples, mas irrealista e ineficaz, já que o problema me parece bem mais complexo do que simplesmente decretar o fim desse dualismo. Ou ainda, abandonar, assim, de chofre, essa distinção natureza-sociedade, não será uma opção razoável, a não ser que a gente, no mesmo passo, dê costas à restrição leibniziana, indicada pela Stengers, grande interlocutora do nosso autor, e segundo a qual essa restrição leibniziana, não se deve ferir certos sentimentos estabelecidos na produção do conhecimento a partir das ciências, como, por exemplo, digo eu, esse sentimento e essa prática da produtividade metodológica da distinção natural, social, não humano, humano, e, de mais a mais, reforçar, reformando a nossa produção de fatos sociais e naturais, é elixir contra factóides, contra fake news e toda sorte de desinformação industriada nessa era da chamada pós-verdade, ou seja, nós acreditamos na realidade. Então, isso, com o Latour, e claro que não só com ele, trata-se de encarar essa tarefa, nada banal ou evidente, de deserdar o que até então parecia uma herança indefetível, inflexível, de contestação improvável, refratária à reflexão, quase invisível, de tão dada, de tão estável, sim, mas sem com isso, como se diz, livrar-se do bebê junto com a água suja do banho. Então, em outras palavras, repito, o que fazer com a distinção natureza-sociedade é que são elas, e não só a simples recusa, tão confortável quanto imprecisa e mesmo danosa. Então, vocês veem que eu estou aqui avançando o principal do que eu queria comunicar aqui, e que eu pude, na verdade, tratar mais longamente num artigo mais ou menos recente que eu publiquei na revista Filosofia Moderna e Contemporânea da UNB, um artigo justamente chamado A Herança do Dualismo Modernista Natureza-Sociedade. eu volto a isso, ou eu volto a essa herança, ou a um modo que eu acho fundamental na tarefa de herdar o pensamento do Latour. Mas, ainda antes, sobre a percepção da importância do Latour, eu estava escrevendo, não pude deixar de me lembrar, que lá por meados dos anos 1990, foi meio por acaso que eu topei com o Jamais Somos Modernos na livraria, estava em uma bancada ali, e eu logo notei que ali tinha um caminho bem outro em relação à minha formação tradicional em ciências sociais e antropologia. Pouco depois, ainda na segunda metade dos anos 1990, eu lembro do Eduardo Vieira de Castro, numa das entrevistas que ele, Eduardo, deu para nós, para a revista, a gente tinha uma revista chamada Sexta-feira. E, em um dos números, o número quatro, chamado Corpo, eu lembro de ele, Eduardo Vieira de Castro, ter sido o primeiro, o primeiro de que eu me lembro, pelo menos, em ter, no Brasil, levantado o nome do Latour, ao lado do Foucault, como dois grandes pensadores que faziam a melhor antropologia dos modernos, ou do Ocidente. E, no caso do Latour, tinha a ver exatamente com isso, de fazer antropologia, como estava falando o Guilherme, do centro. Foi até o título da primeira entrevista que ele, Latour, deu para mim, para o Renato Stuttmann e para a Silvana Nascimento, e que foi... Ah, não, para mim e para o Renato Stuttmann, e que foi publicado, essa entrevista publicada na revista Mana, na época, ele, então, indicando claramente que não deveria ser opção a antropologia dos modernos, não se debruçar sobre o nosso centro de movimentação ontológica, que é a atividade das ciências. Como se fosse uma opção, até então era, e acho que nem se pensava nisso como opção, é essa de recusarmos estudar a natureza e os não humanos na tarefa de fazermos antropologia sobre nós mesmos. Então, com Latour e outros, essa recusa que passava como evidência ficou para trás, e essa evidência, portanto, deixou de ser evidente. Então, uma antropologia dos modernos não vai sem uma antropologia da ciência, como sem uma antropologia da natureza, mas, sobretudo, uma antropologia sobre a emergência cada vez do natural e do social nas suas relações mutuamente constitutivas. E aí, eis aí o plano radicalmente experimental do Latour e da teoria da tua rede, já que não contando mais com ontologias já agregadas. Ou seja, tudo se modifica e com sensíveis impactos na alteridade, nós e os outros, quando a natureza e as ciências da matéria são trazidas para a reflexão antropológica, não mais como representação de uma dada cultura, ou como algo que não deveria interessar centralmente aos estudiosos da cultura e da sociedade, as ciências do espírito. Mas, sim, trazidas como um conjunto de agentes que agem e reagem, que respondem às nossas ações, que as modulam e que, portanto, não podem mais ser suprimidos da política e dos pactos sociais, que não são esses pactos menos cósmicos. Se nós queremos, em nome do mais alto realismo, e assim, portanto, honrando o melhor que nós podemos fazer com as ciências, se nós queremos compreender e descrever os modos como compomos o mundo e suas consequências. daí que composição passa a ser um termo mais adequado, o Latour é ele próprio, um composicionista. Então, composição, um termo menos marcado, menos surrado, menos metafisicamente comprometido com o antropocentrismo do que a noção de construção, do tipo construção social, construção cultural, construção mental, essa realidade de segunda ordem, menor, dizendo respeito muito mais ao locutor e sua cultura, que aí é um sentido avassalado de cultura, eu diria, do que dizendo respeito ao mundo. E, bom, claro que ao se renovar a antropologia sobre nós, se renova no mesmo passo, como eu indiquei, a antropologia nossa sobre os outros, os não ocidentais, os não modernos clássicos, por assim dizer, e daí que, a partir do momento que nós podemos nos dar conta com o Latour de que jamais somos modernos, também os outros, de imediato, jamais foram atrasados, subdesenvolvidos, periféricos, presas da caverna de Platão, só conseguindo conceber representações da natureza e sempre imprecisas em relação às nossas representações da natureza, nossas que nem como representações podiam aparecer, já que, como bem mostrou o Latour, para os tipicamente modernos, nós sabemos e eles, os outros, acreditam. Então, nada mais assimétrico. Ou dizer, para eles, como para o não científico, também entre nós, a natureza se representa, enquanto para a ciência, essa com C maiúsculo no singular, a natureza se apresenta. E, desprezando-se aí, por razões políticas da maior importância, a ação das mediações. Mas eu estou me referindo a essa ciência com C maiúsculo no singular, ela oficial, não a oficiosa, e essa diferença importante para o Latour, oficial ou oficioso. Então, não estou me referindo aqui à ciência destinada a calar vozes em vez de multiplicá-las. Portanto, ciência, quando imperialista e sobrecodificadora, para falar com Deleuze e Gattari, que são mentores importantes do Latour e de outros autores das viradas ontológicas, metafísicas, epistemológicas, reviravoltas, de que Latour não é menos expoente. E, claro, que Latour se coloca contra essa ciência e a sua política gêmea, mas sem com isso se colocar contra as atividades científicas. Então, o seu passo é o de livrar-se da antiga divisão de tarefas, dura demais, que fazia competir às humanidades o estudo da cultura e da sociedade, enquanto as ciências naturais e engenharias, o estudo da natureza e das técnicas, nada mais assimétrico, de modo que ele, Latour, mostra, desde o seu Jamais Fomos Modernos, que uma assimetria interna, natureza e sociedade entre nós, é exportada e se reafirma numa assimetria externa a nós e os outros. Bom, feito esse breve rastreamento de alguns aspectos centrais da abordagem de Latour e que dão centralidade a ele no pensamento contemporâneo, eu agora avanço o que eu indiquei sobre como dar o tratamento que ele dá a esse par natureza-sociedade. Eu acho importante refletir sobre isso, porque, no mais das vezes, pessoal, o que eu noto na apreensão do pensamento do Latour é isso de situá-lo como alguém que sepultou o dualismo, natureza e sociedade. Eu estou convencido de que não é bem de um colapso puro e simples dessa distinção que se trata, e é isso que eu queria tratar, continuar tratando aqui com vocês, mas que eu tratei mais longamente no artigo da revista, que foi republicado num livro que eu organizei com o Renzo Tadei sobre o antropoceno. E é justamente ao fenômeno exemplar do antropoceno, a ele, e ao enfrentamento também da pandemia da Covid-19, que eu ali, no texto, recorro para sugerir com Latour, ou não contra ele, sugerir se é preciso suspendermos a crítica de que esse par natureza e sociedade só faz obrar o pior, como se só soubesse se aliar a forças da anticivilização. Eu pergunto se esse dualismo estará sempre a serviço, por exemplo, da degradação social e ambiental, em favor dos poderios e potentados estabelecidos. sempre favorável ao negacionismo climático, ao ataque às ciências, ao desencantamento do mundo, sempre apostos para legitimar exploração e expropriação de humanos e não humanos. Então, eu argumento que, assim como as ciências são, antes de mais nada, objetos de disputa, e o Latour disputa uma imagem ontológica e epistemológica das ciências, também o dualismo natureza e sociedade é objeto de disputa. E eu acho mesmo que negá-lo, assim, peritoriamente, é abrir mão dessa disputa. E isso acumularia consequências, as piores que se possa imaginar, como fazer das ciências meras narrativas, para usar esse termo narrativa que se tornou jargão do palavrório da extrema direita, mundo afora. Então, notem, para reconhecermos a confusão, a mistura determinada de natureza e sociedade na emergência do antropoceno, essa operação é dependente, para nós modernos, da distinção entre natural e social. Ou dizer, para que as nossas ciências possam reconhecer, inclusive, para nós atuarmos e agirmos politicamente, para que as nossas ciências possam reconhecer a continuidade entre humanos e não humanos no novo regime climático, elas se valem da diferença, da distinção metodológica da descontinuidade entre humanos e não humanos. Nós não poderíamos, vejam vocês, não poderíamos combater negacionismos climáticos, e para falar só deles aqui, sem contarmos com as devidas separações cientificamente produzidas entre os agentes em causa. Bom, identificar etiologia e terapêutica, identificar etiologia e encaminhar terapêuticas de doenças, também são operações que dependem dessa estratégia metodológica. Então, assim, uma coisa é começar com essa distinção natureza e sociedade, como fossem termos já agregados, já compostos, compactos, já purificados e de uma vez por todas. Mas outra coisa, bem outra, é terminar com essa distinção. E essa, terminar com essa diferença, e isso, a cada vez, e provisoriamente, é o que o Latour, conforme eu entendo, chama de, aspas, colocação em natureza e colocação em sociedade, as expressões são dele. Então, uma coisa é a partição de visão ontológica, epistemológica, já dada entre natureza e sociedade. Então, vamos dizer, ontologias transcendentes sem mais. Mas, outra coisa, eu insisto, é quando natureza e sociedade são metodologicamente obtidas. A cada vez exteriorizada, a cada operação na imanência, e isso por via das ciências e das técnicas. Então, antes de mais nada, é uma questão de lógica. Como apontar continuidades, fusões, misturas, o indiscernível entre elementos, entre domínios, entre seres e entes, sem o concurso da operação própria de discernir, portanto, sem tornar discretos, como estratégia, metodológica, elementos e domínios. Se nós bem podemos indicar o antropoceno como a própria marca da ação de origem humana nas camadas estratigráficas, flagradas nas escavações arqueológicas, geológicas, então, eu pergunto, não é óbvio que aí nós estamos operando com uma diferença entre humano e ambiente como estratégia metodológica para se apontar o humano no ambiente e o ambiente no humano. Como é que nós chegamos à caracterização da época humana nas rochas sem partirmos dessa diferença, diferença lógica, metodológica, estratégica entre humano e rocha? não que as realidades metodologicamente obtidas, operadas, resultadas, sejam menos ontológicas, claro que não, mas a diferença que faz toda a diferença é que essas ontologias já não precisam, não devem mesmo cair do céu prontas. Rastrear, acompanhar seus modos de composição, suas redes, proíbe justamente que assim se dê. Então, vejam que o atual levante político reacionário que se define como antipolítico e por isso faz política por debaixo dos panos, também ele, é verdade, opera segundo a distinção entre natural e social, mas o faz à sua conveniência alheio a ou contra fatos e evidências devidamente processados nas suas instâncias feitas de exigências de obrigações próprias, condições próprias de felicidade. E, bom, essa vaga obscurantista pretende se valer de controvérsias já encerradas, enviesando e dando peso desmedido, como no caso das ciências, a hesitações e incertezas que de salubres tornam-se insalubres. E assim tem ocorrido, para retomar o exemplo, em relação à ação antrópica no ambiente. É quando essa vaga reacionária diz, e, olha, não só a direita extremista, diz, olha, as mudanças climáticas sempre aconteceram, as espécies sempre sofreram extinções, não há por que reduzir a nossa margem. Bom, mas se esses negadores do real, desaterrados de Gaia, modernistas reacionários, também se valem da diferença entre a ação da natureza e a ação humana, eles, contudo, deturpam a gênese pragmática e imanente dos fatos, seus protocolos e processos que permitirão distinguir entre fato e opinião, como se uma e outra coisa fossem, no linguajar dessa corrente, eu repito, meras narrativas, ou seja, deturpam a própria noção de narrativa, como se ela se confundisse com pura arbitrariedade. Mas, para combater essas ações, semelhantes ações criminosas, para desmascarar, desmoralizar os seus vice-sinatários, é preciso não menos contar com a distinção entre natural e social, mas devidamente processada, devidamente obtida, devidamente objetivada. Quer dizer, uma questão ontológica e epistemológica como essa tem efeitos políticos os mais sensíveis, daí que não me parece opção negar essa disputa, seria até mesmo um negacionismo de esquerda. Para terminar, eu vou com isso, então, ressaltando que o inimigo ontológico e epistemológico não parece ser o par natureza da sociedade, sobretudo quando ele é devidamente situado nas suas ecologias práticas, devidamente considerado à luz dos problemas e fenômenos que lhe dão inteligibilidade e operacionalidade. Não é por se inimiga essa distinção, essa dupla câmara de apreensão e criação do real, responsável pelas descobertas invenções científicas. Eu estou tentando defender e argumentar que a boa diferença entre desaterrados e aterrados, entre, digamos, os Trump orientados e os Greta orientados, para ficar entre os modernos, não é que uns aderem à distinção natureza-sociedade, mesmo humanos e não humanos, e outros não, mas sim que uns honram e outros desonram os devidos procedimentos de obtenção a cada vez dessas ontologias. Então, se faz sentido as ressalvas que eu indiquei, eu sou obrigado a reconhecer que mesmo grandes autores da inteligência contemporânea vão depressa demais na denúncia absoluta da economia cognitiva e prática do dualismo natureza-sociedade para os modernos. Eu posso me referir, por exemplo, ao tão abonado comentador da obra de Latour, o filósofo Patricio Maniglier, que, num texto recente, ele insiste no mote, que, aliás, dá nome a uma obra magna do não menos abonado antropólogo Filipe Descolar, de se, eu cito, pensar para além da oposição entre natureza e cultura. Mas o Maniglier afirma, nesse seu texto, ser, eu cito, quase intuitiva a inutilidade da distinção natureza-cultura para se pensar, como no exemplo dele lá, a pandemia da Covid-19. Então, para mim, antes, trata-se de, a cada vez, perguntar a distinção é útil ou inútil para qual embólio, qual situação, qual problema, para qual meio que, para essa distinção, se forma e a ela é associado. Se natureza e cultura são ontologias, eu, agora, me exijo a saber, a cada vez, as ontogêneses ontogêneses dessas ontologias geradas, obtidas, extraídas nas situações particulares, feitas sempre de constrangimentos próprios e que, a meu ver, reclamam ser situados. Ainda, Maglinier, ele diz, essa separação entre dados naturais de um lado e decisões humanas de outro, ainda que a primeira vista pareça ser de bom senso, ela rapidamente se torna contraprodutiva, fecha aspas. Eu estou argumentando que essa produtividade é dependente de objetivos e métodos de obtenção das suas ecologias práticas. Então, para resumir e terminar, eu estou sugerindo não expulsar o dualismo natureza-sociedade, mas sim disputar esse dualismo, onde o veneno, ali mesmo, o remédio. Farmacom. Bom, dando sequência, muito obrigado, Cidélio. Passo a palavra agora para a professora Aline Costa. Boa noite. Boa noite já, seis horas, a gente trazou um pouquinho no começo da mesa. Bom, também quero começar agradecendo muito pelo convite de estar aqui nessa mesa tão especial e tão importante para homenagear um pensador que, claramente, pelo menos entre nós aqui, é um grande intercessor, no sentido mesmo deleziano da palavra. É minha primeira react, não posso falar, então, sobre a história da react, mas espero que seja a primeira de muitas, é interessante, uma filósofa entre os antropólogos também coloca uma responsabilidade importante no que eu quero conversar com vocês aqui. e, então, eu vou me valer dessa oportunidade para ler um texto que eu escrevi em homenagem ao Latour logo depois da sua morte, no ano passado, um texto que circulou, eu acho que por meios muito estranhos, eu não consigo muito localizar, que foi publicado em uma revista de literatura, que, enfim, não necessariamente alcance de um grande público, enfim, ou mesmo de um público mais ligado, os estudos de antropologia, da ciência, enfim, e também saiu na França numa revista marxista, intermediada pelo Filipe Pinhar, então, assim, eu não sei realmente quem foi que leu, então, eu aproveito essa oportunidade de uma mesa de homenagem, sobre herança, modo de herdar, para poder, então, ler em voz alta e conversar com vocês, fazer essa minha homenagem ao Latour, claro, com algumas adaptações, considerações, sobre esse autor, que, enfim, todo mundo falou aqui da importância do Latour na sua trajetória acadêmica, eu também tenho essa marca, na minha carreira, mais que só na minha carreira, na minha vida, eu entrei na vida acadêmica muito movida pela questão ecológica, diferentemente de muita gente aqui, que conhecem o Latour, o primeiro Latour, o Latour da etnografia, de laboratório, eu sou, se um dia chegarem a fazer essas divisões do Latour, possivelmente eu sou a pessoa mais afetada pelo último Latour, que, na verdade, é o primeiro também, ele falou a mesma coisa o tempo todo, então, eu não só entrei na questão, na filosofia e na questão ambiental, quer dizer, eu entrei na filosofia por meio da questão ambiental, como o Latour foi um dos principais guias nesse processo, uma referência incontornável para esse pensamento, que a gente pode falar um pensamento terrestre, então, a minha vida mesmo foi toda transformada pelo Latour, não só a minha carreira, então, eu queria já começar dizendo isso, e contar, o texto, então, conta um pouco da minha experiência, do que eu mesma vivi, porque o Latour faleceu, então, 9 de outubro do ano passado, e, pouco antes, eu estava em contato com ele, contando para ele que eu ia para a França, de passagem, eu estava indo para Berlim para um encontro, e eu falei para ele, estou indo para Paris, vou passar aí, vamos encontrar? vamos, vamos encontrar, e depois ele parou de responder, e aí eu soube que ele estava internado, enfim, então, eu cheguei na França no dia 7 de outubro, e ele faleceu no dia 9, de 8 para 9, na madrugada de 8 para 9, então, tem um pouco essa, essa promessa desse encontro que, desse reencontro que não aconteceu, então, o texto fala um pouco sobre isso, então, eu vou ler, e vou comentando, a caminho do aeroporto, o meu temor se confirmava, Bruno Latour não apenas estava hospitalizado em estado grave, como também o pior possivelmente se passaria dentro de poucos dias, algumas semanas antes, então, quando eu comentei, eu havia escrito a ele contando que estaria em Paris de passagem, e perguntando se ele toparia me encontrar, ele havia respondido, como sempre, gentilmente, que sim, não chegamos, no entanto, a nos ver, e por muito tempo, depois de ter recebido a notícia do seu falecimento, eu me sentia em um estado de suspensão, talvez porque, na última vez que tínhamos nos visto, no ano anterior, mesmo já doente, ele tenha se mostrado animado e bem disposto, o que fez eu me despedir dele com até logo. Ele era uma pessoa imensa e sua vitalidade parecia inesgotável. Ao menos foi essa imagem que eu retive, e que até hoje me acompanha. desculpa, não contava com isso. Bom, era a época da eleição presidencial, por isso eu havia levado um boné do MST para presenteá-lo. E já ensaiava o pedido de uma foto usando o presente. Faz o L, de Latour e de Lula, que eu instruíria. E ele sabia que a vitória naquela eleição seria crucial para renovar a esperança de composição daquilo que ele vinha chamando de movimentos geossociais, isto é, alianças políticas capazes de entender a justiça social como inexoravelmente atrelada à manutenção de uma terra habitável. Ele sabia muito bem que o horror que a gente vivia, ele sabia muito bem do horror que a gente vivia, então, no Brasil, e acompanhava com preocupação a nossa cena política, em especial porque ele sempre reconheceu aqui no Brasil inúmeros vetores de resistência ao reducionismo modernista que toda a sua obra tratou de combater. Reducionismo que, atualmente, se expressa nas diversas manifestações de negacionismo e fundamentalismo acompanhadas do que ele chamou de mais desesperado extrativismo. E depois eu vou querer reagir ao que o Estélio falou, vou deixar para a hora da conversa sobre essa questão da oposição, natureza, cultura. Então, para o Latour, o desejo por certeza e a expectativa de total esquadrinhamento do globo que animava um projeto da modernidade europeia fizeram perder de vista o próprio mundo, negligenciar seus movimentos, suas variações, as transformações pelas quais tudo que existe precisa passar para seguir existindo. Confiantes de que, enquanto humanos, poderiam dispor dos desmais seres considerados naturais como meros recursos a serem explorados, os herdeiros da modernidade se veem agora desnorteados, se veem desnorteados agora que a natureza parece revidar, fazendo desmoronar a visão de mundo segundo a qual só os humanos são agentes e a natureza não passa de um cenário para a sua história. O Antropoceno, nova época geológica marcada pela catástrofe ecológica em escala planetária, expressa o fim do mundo moderno, evidencia a obsolescência do dualismo que dava sentido ao projeto expansionista do Ocidente e impõe necessidade de aterrar. Não somos mais humanos na natureza e sim terrestres em meio a outros terrestres dos quais dependemos para viver. Bactérias, vírus, gases atmosféricos, rios, plantas, elementos químicos e tantos outros não humanos que nos fazem humanos. Seu pensamento arguto conseguia identificar de maneira admiravelmente precisa as questões urgentes e os impasses cruciais do nosso tempo, mesmo antes que tais questões e impasses aparecessem aos nossos olhos sob a forma de disputas claramente políticas. Um exemplo disso é o diagnóstico oferecido em Jamais Fomos Modernos, um livro que a gente já mencionou bastante aqui, a respeito do que ele chamou ironicamente de O Miraculoso Ano de 1989. Segundo Latour, foi nesse mesmo ano que o capitalismo se tornou o único sistema econômico possível, a queda do muro de Berlim simbolizando o fim do socialismo real, e, paradoxalmente, um sistema econômico impossível, a julgar pelas conclusões a que se chegavam nas conferências internacionais sobre o clima que tiveram lugar no fim da década de 80. Teria sido nessa época, portanto, que o dilema entre modernizar e ecologizar começou a se impor. Fazendo os modernos, como ele diz, no Jamais Fomos Modernos, perderem a confiança em si mesmos e levando os modernos então a três posições, três possíveis reações. Ou bem recusar a modernidade, abraçando localismos e identidades, seria os antimodernos, ou redobrar o investimento no projeto moderno, tornando-se hipermodernos, ou se tornarem pós-modernos, suspensos entre a dúvida e a crença. Foi também nesse momento, do miraculoso ano de 1989, que testemunhamos as primeiras movimentações que poderíamos chamar de geossociais, nas quais reivindicações ecológicas se somaram às lutas sociais para denunciar e resistir às violências cometidas em nome da globalização. Trinta anos depois, as tragédias que vivemos confirmam a acuidade do diagnóstico latouriano. O dilema entre modernizar e ecologizar se atualiza numa verdadeira guerra de mundos. Lemas como Brasil acima de tudo e America first, make America great again, como bem sabemos, expressam projetos de país para poucos, muito poucos, às custas da destruição não apenas dos laços de solidariedade social, como também das condições de habitabilidade da terra. Entre os extremistas de direita contemporâneos, aquelas três posições nas quais o projeto modernizador havia se subdividido diante da constatação da crise ecológica global, se recombinam de um modo um tanto inusitado. Podemos reconhecer Trump, Bolsonaro, perfeitamente a fusão entre a insistência em projetos econômicos destrutivos, o traço hipermoderno, o apelo ao identitarismo e o apego às fronteiras tipicamente antimoderno e a instrumentação do relativismo pós-moderno sob a forma de fake news, de políticas de pós-verdade e do financiamento vultuoso de uma falsa controvérsia climática. Vemos hoje, de forma bastante nítida, como a terra e a sua capacidade de agir e reagir, seus movimentos, até mesmo a sua forma, geóide, não custa a gente repetir, estão no cerne de todas as disputas políticas cruciais do nosso tempo. É por essa razão que em seu recente livro sobre Latour, o filósofo Patrice Manilier destaca, entre outras coisas, a função apocalíptica de sua obra, no sentido etimológico do termo. Ela revela algo que estava ali há muito tempo, algo que não conseguimos ver e que hoje percebemos se manifestar com clareza. O que leva Manilier a concluir que não somos nós que estamos nos tornando laturianos, é o nosso tempo, nossa própria realidade que dá razão a Latour. Foi uma honra e uma alegria acompanhar Latour em suas incursões para reaver o mundo, liberando-o do julgo reducionista moderno. Toda sua obra expressa um imenso amor pelo mundo e o entusiasmo com que se lançava na investigação de novos modos de existência era contagiante. Lá onde os ditos ocidentais vinham apenas humanos agentes numa natureza cenário, Latour era capaz de detectar uma miríade de actantes agindo uns sobre os outros e conformando diversas maneiras de ser real. Há, sim, a realidade do mundo físico e biológico, mas ela não é mais ou menos verdadeira que, por exemplo, a realidade dos seres da ficção. Os objetos técnicos também têm sua maneira própria de serem reais, assim como os fatos científicos, mas, de forma alguma, esses últimos podem ser considerados a única verdade a ser dita sobre o mundo. Ao operar essa proliferação de ontologias e modos de dizer a verdade, Latour foi também um aliado importantíssimo das lutas anticoloniais. Ele mostrou o quanto a bipartição entre natureza e cultura dependia de, e reforçava, uma oposição entre modernos e outros povos, segundo a qual apenas os primeiros, graças à sua ciência, poderiam saber como o mundo realmente é, enquanto os últimos estariam presos em suas representações e crenças. Mas, se há muito mais modos de existência do que supunha a restrita cosmologia moderna, faz-se preciso não só admitir a legitimidade ontológica dos mundos habitados por aqueles que jamais foram modernos, como também aprender com eles como conviver e negociar com o sem número de agentes outros que humanos dos quais, agora vemos, nossa socialidade depende. Latour era um exímio expansor de realidades, pois acreditava que nada nos falta. De mediação em mediação, vamos perscrutando e expandindo os contornos do mundo, acompanhando atentamente a sua composição, tendo sempre em mente que tal tarefa nunca pode se esgotar. Tudo o que precisamos saber para agir está ao nosso alcance, o que não significa de forma alguma que possamos algum dia tudo saber. Nosso conhecimento vai sendo construído e redefinido conforme atentamos para os actantes que se organizam em redes, que se expandem e se contraem, se entrelaçam, se sobrepõem, construindo e desfazendo circuitos, dinâmicas, organismos e paisagens. Para Latour, tudo era uma questão de exegese. É por meio da interpretação ou reinterpretação e da descrição ou redescrição que se pode fazer emergir o novo, que seres e modos de existir antes imperceptíveis podem passar a integrar nosso círculo político. Tal convicção é o que explica o entusiasmo com que se posicionava diante de Gaia, essa nova imagem do planeta que surge no Antropoceno. Citando o historiador Marcel de Chene, ele lembra que Gaia, para os gregos, não era uma deusa, mas uma força anterior aos deuses. E aí eu cito Latour, na Teogonia de Exíldo, a Terra é uma grande potência de começos. Mais que alegria e curiosidade, a maneira como Latour concebia o mundo e se dedicava a investigá-lo trazia a marca de uma profunda generosidade. Todos os textos e homenagens a Latour que li até agora, aliás, destacavam essas três características suas. Mas não me refiro apenas à generosidade que ficava patente no trato pessoal, a qual tive a sorte de testemunhar algumas vezes. Falou sobretudo da generosidade inerente ao seu modo de pensar em rede, que nos fazia sentir sempre incluídos em sua aventura. Não se pode falar de Latour sem atentar para a relação que ele estabelecia com seus inúmeros interlocutores, que funcionavam como verdadeiros intercessores, já falei aqui no sentido deleziano, para a construção do seu próprio pensamento. Exemplares nesse sentido são o seu projeto de investigações sobre os modos de existência, no qual os leitores e as leitoras eram convidadas a participar dessa busca e expandi-la. E, mais recentemente, no livro Onde Estou, que o Latour define como uma composição de holobiontes, resultante da, e eu cito, colaboração multiforme de vários amigos e amigas. De fato, a cada capítulo desse livro vamos sendo apresentados a pesquisadores, bichos, paisagens, personagens literários, seres religiosos, familiares, e até médicos e terapeutas que o Latour faz questão de nomear enquanto os enreda em descrições e fabulações em prol de um devir terrestre. Para o Latour, uma rede se constrói quando certas forças são capazes de mobilizar outras forças numa mesma ação, o que se dá por meio da constituição de certos núcleos por onde relações e elementos heterogêneos começam a passar. Se é assim, podemos pensar no próprio Latour como um nó por onde variadas tentativas de compreender o tempo presente precisam hoje passar. como lembra o pesquisador Stephen Mueck, como já foi falado bastante aqui, Latour é um dos autores mais citados do mundo. Deve então haver algo no modo como ele escrevia que faz com que as pessoas quisessem repetir ou comentar o que ele dizia, aumentando a imensa rede literária na qual o autor se encontra em posição de destaque. E aqui é interessante pensar que vários autores, várias homenagens da dona Harald, a Alma Lillier, ao próprio Calon, falando do Latour, em vários momentos eles dizem assim, apesar das nossas diferenças, a gente não concordava com tudo, mas no entanto se vêem como amigos, então tem uma coisa interessante no próprio modo de fazer, de pensar, de produzir pensamento do Latour, que talvez encarne aquilo que a Stanguers fala que seja um dos traços mais marcantes da cosmopolítica ou da diplomacia cosmopolítica, que é essa capacidade de tornar oposições em contrastes. Você não precisa fazer guerra, você pode tentar encontrar meios de marcar esses contrastes. Da minha parte, eu arrisco propor que desse algo que faz todo mundo querer esse tal Latour, participam algumas das qualidades já mencionadas aqui. Sua capacidade de identificar e descrever aspectos até então pouco perceptíveis da realidade, o entusiasmo diante dos mundos que se abrem dentro do mundo, a bravura de não ceder ao cinismo nem ao derrotismo diante dos desafios que se impõem em nosso presente e futuro próximo, a potência de um pensamento que se fazia em conexão e disposto a se reinventar para fazer emergir novas entidades e nutrir suas frágeis existências. E aqui vale também marcar como é que o Latour era capaz de se metamorfosear e variar profundamente o seu estilo para fazer aparecer determinados modos de existência. No Política da Natureza ele fala eu adotei um estilo mais russoniano, no Onde Estou ele fala, cito Voltaire, ele vai adaptando o seu estilo literário conforme ele sente a necessidade dos modos de existência dos seres que ele está querendo mobilizar. e eu já vou encaminhando para terminar Latour não está mais aqui e sua ausência me faz sentir um tanto à deriva enquanto consolo porém na coragem com que ele vivia sua vida e com que recebeu o prognóstico de sua própria morte. Em uma das passagens mais bonitas do livro Onde Estou ele descreve o corpo o corpo de todos os mortais incluindo evidentemente o seu próprio como formado e aí eu cito por uma multidão de viventes que se reúne provisoriamente apenas o suficiente para permitir que eu prolongue minha existência por algum tempo. É o fim da citação. Isso faz descrever a sua convivência com o câncer como uma experiência intrigante que o obriga a se interessar pela independência de certos seres que seguem mais livremente que outros o seu próprio caminho. A imagem da nuvem de holobiontes formando um corpo também é evocada para descrever Gaia essa entidade que emerge de uma história longuíssima de interações entre organismos e seus ambientes. Nossos corpos e tudo mais que somos se inserem nessa grande rede terrestre que se estende para trás ao menos até as bactérias que oxigenaram a atmosfera 2 bilhões e meio de anos atrás da qual somos de certa forma aparentes. Essa dispersão da própria existência numa rede de agências é o que lhe permite chegar a uma conclusão formidável. Eu cito novamente Quanto a mim essa é a chance que eu tenho de surfar por algum tempo nessa imensa onda que eu designo no meu corpo. Estamos hoje ainda hoje de luto por sua morte mas seu chamado a multiplicar proteger e cuidar dos seres e relações que povoam o nosso mundo seguirá ecoando forte entre os que embarcaram em suas aventuras. É por meio desse compromisso que seu legado será mantido que sua vitalidade se fará presente entre nós nas redes que ele ajudou a formar. Há uma frase sua que figura entre as minhas favoritas e aí eu cito O mundo sempre transborda a natureza ou mais exatamente mundo e natureza são marcos temporais a natureza é o que está estabelecido o mundo aquilo que vem. Fim da citação. Nós os terranos ou terrestres que Latour ajudou a reunir seguiremos nessa maravilhosa aventura plus intra rumo à terra encantados por essa terra que Latour tanto soube amar e cuja necessidade de cuidado ele soube também nos inspirar. É isso. Obrigada. Maravilha, Lini. Obrigado. Bom, acho que a gente tem tempo para talvez uma ou outra pergunta. Primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar aqui vim de tão longe tinha que fazer uma pergunta para valer a pena. Bom, eu sou o Ítalo sou do doutorando do PPGAN da UFMG fico feliz de estar aqui conhecer vocês pessoalmente não só pelas palavras minha pergunta vai na direção uma matemática muito próxima do estudo do Guilherme Sarr que estuda as relações segundo o princípio de simetria sem ignorar o primeiro e o terceiro mas aquela relação dos humanos não humanos perpendicular aos estudos sociais da ciência eu acho perpendicular pensando na ideia de Deleuze e Guattari quando esses estudos se tocam eu acabo também eu pesquiso a ecoterapia uma técnica terapêutica que utiliza os cavalos como um auxílio para terapêutico enfim a minha pergunta ela ia em direção ao que Guilherme Sarr disse mas o Estélio acabou contemplando um pouco também na sua fala mas já que foi contemplado também pela Aline também nessa questão política que outras pessoas que quisessem falar também pudessem falar a minha pergunta é basicamente na direção o quão os estudos simétricos entre humanos e não humanos ou que sejam multiespécies perpendicular com os estudos sociais da ciência o quanto esses estudos devem considerar ou não devem considerar a política e as questões de poder envolto a esses contextos porque a gente sabe que a gente está nesses contextos de relação com os animais em tudo parece ser imprevisível às vezes a nossa capacidade de definir aquilo politicamente ou pelo poder ela se limita quando a gente observa as outras experiências elas extrapolam mas eu acredito que isso não impede que a gente demarque essas relações de poder e de política e eu no contexto que eu estou pesquisando com cavalos e em um contexto conturbado às vezes onde tem um diálogo com o agronegócio enfim o quanto a gente deve empregar essas questões políticas e de poder ou não deve uma vez em que a gente tem uma dificuldade talvez de nomear e categorizar essas relações que talvez extrapolam e traz ali para algumas pessoas algumas experiências terapêuticas e outras vezes não não sei se eu fui claro na pergunta nítido na pergunta mas se eu não tivesse ido eu repito de outra forma obrigado muito obrigado por a pergunta uma mais bom tá bom pode passar por favor boa noite eu gostaria de aproveitar o lar Eduardo Vargas aproveitar para perguntar para vocês sobre as várias influências do Bruno Latour que a gente que a gente sabe que parte da etnometodologia depois ele faz uma aproveita da pesquisa do Michel Serres em seguida do Gabriel Tard e eu acho interessante sim que ele vai procurando interlocutores conforme a produção e a pesquisa dele vai se deslocando pode-se incluir o Whitehead também nisso então gostaria de saber como é que é a peculiaridade do uso da teoria da filosofia especialmente da retomada da cosmologia como prática filosófica bom então vamos lá Ítalo obrigado pela pergunta que bom saber que tem mais gente aí a gente vai ficar em contato trocando informações cara respondendo a tua pergunta na perspectiva de uma teoria do Dr. Rede não estou me ouvindo não está baixo aqui então assim nessa perspectiva de você pensar os actantes dentro de uma rede sociotécnica acho que essa é uma pergunta que várias vezes começa onde fica a questão do poder na teoria da tua rede enfim pessoal justamente para uma contraposição nas perspectivas mais Foucaultianas e tal onde de certa maneira esse poder atua sobre a rede o que eu tento seguir acho que é um pouco que pegando de carona a dica que o Vargas me deu há muitos anos atrás é pensar o poder dentro dessa rede sociotécnica como algo que seja o local ou seja um nódulo de relações onde essas relações passam com mais força dentro dessa dessa rede sociotécnica que envolve tantos actantes e aí sem dúvida os cavalos os cuidadores os representantes do agronegócio quando você segue esses actantes começando dos cavalos lá com quem você está lidando fatalmente você vai ter que passar por esses pontos de passagem obrigatórios e são esses nódulos dentro dessa rede que a gente pode pensar que são os locais de maior poder entendeu numa perspectiva da teoria da tua rede dessa rede sociotécnica o poder não está fora da rede o poder se constitui dentro e eventualmente ele pode migrar dentro dessa própria rede então acho que um pouco a nossa tarefa que eu fiz e você está fazendo é meio que mapear isso evidentemente você não deve ignorar isso mas pensar em como essas relações de força de poder se constituem dentro perpassando a própria rede enfim seria por onde eu seguiria tá bom obrigado cara valeu e obrigado por você ter vindo cai tão longe importante Ítalo eu não tenho muito mais acrescentagem que tem dialogado um bocado ele está perguntando se falou besteira é isso mesmo eu acho que é por aí Braulio é uma coisa muito curiosa porque acho que a última vez que eu interagi com ele mais diretamente foi num contexto de uma entrevista feita por brasileiros e brasileiras e muitos de nós no contexto ali estavam perguntando muito sobre influência e aí a cada hora lançava um certo autor e ele teve uma hora que com justa razão perdeu um pouco a paciência de que mania que os brasileiros tem de perguntar quem são as nossas influências entendeu e assim sabe e aí vem de novo não é só você não é nós é nós sabe é uma coisa bem nós e ele né sim eu acho que uma coisa dele assim em termos de figuras que foram muito importantes você citou vários deles ele explicitava a maioria deles né ele dava bem os nomes né e destacava eu acho que é um número considerável de pessoas é difícil tem alguns mais eu diria centrais mas o principal assim que me fica um pouco do que eu aprendi com ele é que assim eu estou falando para você a resposta que eu tomei um pouco na mesma a questão não é influência influência é sempre uma questão que se coloca a posteriori retrospectivamente depois que se fez assim não é uma coisa de que eu li e esse eu vou aplicar não as coisas o processo de pensamento o processo de escritura não opera via influência influência é alguma coisa que uma vez feito aí você volta lá atrás reconstitui caminhos que o autor não tinha consciência naquele momento então tem a ver um pouco por aí acho que uma resposta meio ambivalente as pessoas são essas tem outras mas a maioria ele cita muito mas me chama atenção um pouco dessa história que a gente repete muito de história do pensamento se alguém está falando isso é porque tomou do outro tomou do outro a gente sabe disso assim mas isso frequentemente não vem de uma maneira absolutamente consciente é muito mais fácil se rastrear depois do que comandar antes uma coisa que em particular me chamou atenção que paradoxalmente é um autor que ele óbvio me conhece conhece demais todos nós já foi citado aqui mas não é um autor que ele cita tanto frente aos outros é o próprio Foucault e um texto em particular do Foucault que é o nascimento da clínica que não é um texto dos mais conhecidos do Foucault que para ele ele em certo momento falou fundamental para entender essa questão dos múltiplos modos desse tipo de deslocamento então assim é o que eu teria a acrescentar um pouco entre aqueles que ele cita muito um outro que ele vai falar que olha para mim foi muito importante ele falou foi num contexto que eu estava perguntando de Deleuze e Guattari e ele ok toda a nossa geração foi muito marcada mas para mim além ser ré nem se fala porque afinal de contas veio de lá o Foucault e o Foucault do nascimento da clínica foi alguém que o ajudou muito a pensar nos termos agora aquele negócio de dizer ele é Foucaultiano não dá não é gente não é exatamente assim que a coisa funciona acho que é isso uma rápida observação de fato essa questão de poder política esses temas aparecem sempre na consideração o Latour considera como não considera mas considera sim eu acho que do mesmo modo como natureza e sociedade ele pensa poder como emergência portanto é algo poder como composição então sei lá não fosse isso o governo anterior com todo aquele poder mesmo assim não conseguiu combater não conseguiu evitar que a vacina contra a Covid se colocasse entre nós e isso não era simplesmente um jogo de poder de humanos entre eles mas ali havia antígenos participando do poder da vacina e finalmente a população ser vacinada e portanto isso derrotou os antivax eu também lembro o seguinte eu acho que eu não reagregando o social ele dizendo que mesmo um gigante esta figura do poder se dormindo pode ser derrotado por um anão na verdade eu acho que já foram respondidas as perguntas quero só aproveitar que o microfone veio para a minha mão para reagir ao Estélio sobre essa questão da defesa de novo de certa função do dualismo eu lembrei de uma frase do Viveiros de Castro que eu gosto muito no perspectivismo multinaturalismo em que ele fala se a oposição à natureza à cultura deve ser criticada mas não para concluir que tal coisa não existe já há coisas demais que não existem então isso é uma coisa legal e eu acho que o Latour também concordaria com isso porque o Latour justamente como o Estélio diz ele não abandona a palavra natureza e cultura ou sujeito e objeto mas ele vai modulando então quando ele fala por exemplo dos modos de resistência ele fala em modos dos quase sujeitos modos dos quase objetos como uma espécie de função o efeito de sentido que emerge porém eu discordo que a gente possa voltar a esse dualismo como forma de combater negacionismos e tal eu acho que não tem mais volta atrás na complexidade do problema colocado entender que narrativas fazem parte inclusive da composição de fatos é algo que a gente vai ter que ser capaz de bancar na negociação na disputa com esses negacionistas você falou você fez uma oposição de novo de não poder reduzir fatos a narrativas e claro que não mas a gente não pode mais fingir ou negar que narrativas compõem fatos então eu acho que seguindo sendo com o Latour e não contra o Latour ainda que a gente possa falar de um efeito de sentido natureza cultura sujeito objeto faz muito mais sentido o projeto de multiplicação de modos de existência em que a gente possa precisar por exemplo não natureza mas seres da reprodução ou não sociedade mas seres da organização seres do attachment do vínculo eu acho que faz mais sentido mesmo em termos descritivos mais precisos a gente se livrar mesmo dos dualismos não para dizer que não tem a função então uma função ou outra ele vai ver em termos de organização geral mas eu acho que em termos descritivos operativos a gente pode passar sem eles mas assim essa é a minha opinião tem mais? bom tinha que terminar o debate para fazer uma boa homenagem ao plano Latour então muito obrigado para a mesa Guilherme, Eduardo Aline, Stelio muito obrigado e a gente vai para outra conferência depois valeu